Salve, salve galerinha, tamo aqui com o tal do Thor, haha, o outro era mula, esse vai ser do Thor, haha, o famoso meteoro aí, tá bom galera, tá bom que esvague aí, tá bom galerinha, vamos que vamos dele que dele, pôr e pancada, que nem diz o tal do profeta por lá, tá bom galerinha, tamo aqui por lado de Minas, tá bom galerinha, tamo aqui subindo a serrinha aqui, 48 arroba no carrão, tá bom galerinha, 48,950, tá bom galera, os comentários são esses, tá bom galerinha, vamos dar um abraço pra galerinha aí que acompanha a gente aí pelo Youtube, e toda a rede social por aí, sem esquecer de ninguém aí, tá bom galera, tamo subindo devagar aqui pra fazer uma média, pra ajudar o patrão que senão não tem jeito, tá bom meu, sobe até em sexta aqui, mas vamos subir em quinta, aí uma rotação aí de 1.200, 1.300 giro aí, tá bom galerinha, o câmbio aqui vai sendo automático de 12 marchas, tá bom galerinha, vai sendo um 520 cv, tá bom, motor 12 litros aí, pra quem conhece, carrão chique, bacanizado, viu, tá bom galera, e vamos ver se o decorrer da semana aí a gente consegue fazer um vídeo completo aí do caminho pra vocês, tá bom galerinha, os comentários são esses, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, fui!